São José Pede alegres cantemos, a Deus temos louvor São José exaltemos, sempre com mais fervor São José, a voz nosso amor, seja o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror Nossa grande valia, venha-nos socorrer Com Jesus e Maria, ó, possamos morrer São José, a voz nosso amor, seja o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror Aumentai o nosso terror O Ceará Padroeiro, acampado com fé Nosso novo emprego, venha a voz São José São José, a voz nosso amor, seja o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror Somos povo operário, trabalhamos com as mãos São José, a voz nosso amor, seja o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror Aumentai o nosso terror Aumentai o nosso terror São José, o homem justo de muita lança De famílias em mar Com Maria, ó, possamos morrer Com Maria e com Jesus E com Jesus, os rolos Aumentai o nosso terror Aumentai o nosso terror Aumentai o nosso terror São José, a voz nosso terror Seja o nosso bom proverão Aumentai o nosso perdão Aumentai o nosso perdão Aumentai o nosso perdão Aumentai o nosso perdão São José Aumentai o nosso perdão Olha o que foi meu bom José Se apaixonar De uma donzera Dentre todas a mais bela De toda a sua galiléia Casar com Débora ou Gonçara Meu bom José Você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser capinteiro E trabalhar Sem nunca ter que se exilar Ter que se esconder Oh Maria Meu bom José Você podia Ter muitos filhos Oh Maria E teu ofício E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia O que será O que será meu bom José Queria Ser feliz com sua Maria Vem forte Me lembro às vezes de você Meu bom José Meu bom e amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria Ser feliz com sua Maria